E aí pessoal tudo bem com vocês? Aqui fala o Pedro Styling, nosso nosso canal Styling, que está aqui com mais um vídeo no canal, bonita, notável e maravilhosa, o que eu estou e vocês curtem muito bem pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um vlog, eu vou assistir o jogo de basquete, a melhor liga do basquete daqui do quilamba, vou assistir o jogo dos meus amigos, meus amigos, esse momento está a jogar no quarteirão ou então vem aqui meu amigo, que tem um gado, que eu te conviso com Deus, o que Deus promete. Música O que é isso? 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 O que é isso?